Você é burro. Eu mesmo já ouvi isso várias vezes. Você é burro e essas coisas aí não são pra você. Então, às vezes, você vem de uma educação básica muito ruim, muito fraca. Você estuda numa escola fraca na sua cidade, você acredita que, cara, não é pra mim. Eu tive uma educação muito ruim, eu sou muito burro e eu não consigo passar num concurso. E aí, eu lembro da nossa turma, Thiago, na nossa turma tinha um pessoal, tinha uma história muito bacana. E muitos deles estudaram sozinhos, vindo de escolas extremamente ruins, escolas ruins mesmo, ensino municipal, ensino estadual. E esses caras conseguiram passar no concurso. E quantas pessoas, isso é pessoas que a gente viu de perto, né? E quantas outras, né? Que no momento que elas tomaram a decisão de mudar a vida delas, de olhar pra tudo isso que a gente falou e, tipo, dar um basta. Eu quero ajudar minha mãe, eu quero sair de casa, eu quero construir minha vida, eu não quero mais morar nesse lugar, né? No dia que as pessoas deram um basta nisso, elas foram lá e construíram coisas até muito mais difíceis do que passar num concurso. Muito mais difícil, né? E quando você acredita nisso, você aceita acreditar, ah, não, eu sou muito burro, eu não tenho capacidade intelectual pra isso, né? Você tá assinando sua sentença de morte, né? Tipo, cara, aceito ser um perdedor. Então, você tem que tomar muito cuidado com essas crenças que você tem. E a gente sabe, né, Thiago, que neurologicamente falando, Crenças é o que move a gente. Crenças são como programações instaladas na nossa cabeça que executam comportamento, que executam ações. Então, se você ficar reforçando essa crença de que você é burro, de que você é incapaz, adivinha só o que vai acontecer? Você vai chegar na hora que você precisa resolver um problema e o teu cérebro vai te travar pra ele reproduzir a crença que ele tem. Que é você é burro, você é incapaz, você não consegue resolver nada. Ele vai, literalmente, te parar, te travar, te impedir. Porque ele tá programado pra isso. Então, cuidado com essas crenças que você fica reforçando. E essa é uma crença... Às vezes a gente fala até de brincadeira, né, Thiago? Pô, sou muito burro em matemática, por exemplo. Porra, não entendo nada, nunca entendo nada. Aí você comenta ou o teu outro amigo ri junto com você. Aí a brincadeirinha reforça o poder dessa crença. E você tá falando que o Joe Dispenza ensina, né? Você tá moldando essas crenças e reafirmando, reforçando, melhor dizendo, essas crenças na sua cabeça, como se fossem uns arames, né? Você tá pegando esse arame assim, tá torcendo o aramezinho, que são as conexões cerebrais, e fazendo com que ela fique cada vez mais forte. Então, cuidado com esse tipo de coisa. Tem uma frase que eu gosto muito, que ela fala assim, o céu não tem favoritos. O céu não tem favoritos. Às vezes você olha assim, o cara venceu porque, sei lá, o cara nasceu pra isso, nasceu com a bunda virada pra lua, ou tinha tudo... Não, para com isso. O céu não tem favoritos. Cabe a você alcançar seu pleno potencial. Mesmo saindo do zero. Você tem um cérebro igual ao meu. Você tem um cérebro igual ao do Tiago. Seu cérebro, ele é literalmente... Não sei que você tenha questões neurológicas, né? Problemas neurológicos de fato, cognitivos, né? A princípio, você não tem. Mas, se você não tiver nenhum tipo de problema neurológico, seu cérebro é idêntico ao nosso. É idêntico ao cara que criou a tecnologia que a gente tá usando agora. Mesma coisa. Não tem diferença. A diferença é o que você escolhe fazer com o tempo que você tem. Sim. Então, não acredite nessas crenças que ficam reforçando a sua incapacidade. Beleza? Sim. 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 Tchau, tchau.